Para os sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um vídeo super insano. Desta vez, eu vou estar mostrando para quem ainda não sabe, para a gente estar pegando a mochila azul. Tá, galera? A gente precisa estar em uma sessão pública registrada como chefe do motoclube ou chefe do seguro-serve. E neste primeiro quadro, galera, a gente precisa, a primeira coisa, selecionar a tática. E tem que ser esta que a tática trapaça, ok? Então não se esqueçam, vai fazendo aí as preliminares dos golpes. E automaticamente, assim que você selecionar a tática ali, a gente vem para cá, para este segundo quadro. E neste segundo quadro, primeira coisa, a gente tem que selecionar primeiro ali, o motorista, o atirador de elite, o hacker. Isso aí a gente tem que selecionar primeiro. Só assim vai abrir a opção da gente estar selecionando as outras missões, ok? E aí agora a gente vem aqui, galera, ó, aonde está, está vendo aqui, essa vanzinha azul, tá? Aqui também dá para pegar nessa missão aqui, ó, de equipamento de manutenção que está trancado para mim. É a mochila vermelha, ok? Está trancado para mim. Desculpe aí. Então, galera, aqui é o seguinte. Veja aqui, nessa opção de estar pegando os trajes, os disfarces para o golpe, tá? Fica aqui abaixo, ó, bem aqui, ó, abaixo dessa furadeira aqui, ó, deixa eu mostrar, aqui, ó, está vendo? Tem o equipamento de, aqui de bombeiros, tá? E tem o traje do equipamento dos guardas lá da Nuzi, tá? É este que a gente tem que selecionar. Olha só. Selecionem, tá? E vai dar opção para a gente estar indo lá na delegacia roubar os trajes, tá? Mas, lógico que lá dentro, tá, galera, os trajes estão na bolsa. Percebam-se aí, tá, galera, que a neve ainda não chegou. É porque eu gravei na madrugada, tá? E ainda não tinha atualizado. Por isso que eu estou mostrando aqui, é, que eu gravei de madrugada. Essa madrugada, por isso que não está com a neve, beleza? Então, galera, ó, é só entrar na delegacia. Aqui a gente vai enfrentar bastante, é, olha só. Tá, então a gente tem que tomar cuidado, ok? É, bastante resistência que a gente terá, lógico, obviamente, dentro da delegacia. Tá, então sugiro a vocês que comprem lanches, tá, coletes, tá? E armamento pesado aqui, tá, galera, porque aqui a coisa não é fácil. Então, vou mostrar a vocês onde é que fica a localização, tá, galera? É quase na entrada, ó. Entrou, tá, pela porta, ali está a entrada. Aqui, ó, essa porta à direita, assim que você entra, tá, galera? Está no vestiário aqui, a primeira mochila, ó. A entrada está aqui, passou a primeira porta, a primeira à direita, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai entregar essa bolsa lá no fliperama. Mas como? Dessa forma aqui, galera, ó, chegou no rumo do fliperama, saltem aí de paraquedas, abram, tá? E vamos cair na bolinha amarela na entrada ali, ó, do fliperama, beleza? Tem que ser assim, tá, galera? Se não, não dá, não, tá? Caiu na bolinha, tá? A gente já é expulso para a gente estar indo buscar a segunda mochila. São duas bolsas, tá, galera? Voltem, tá? E vou mostrar a outra onde é que fica aqui, tá, galera? Olha só, é na entrada também, ok? Entrou aqui, ó, é bem aqui, ó, tá? Bem em frente mesmo à entrada, olha só. Estou saindo, a entrada está aqui, ó, viu? Não tem erro, tá, galera? As mochilas estão aí. Então, vamos fazer o mesmo processo. Chegou na direção aqui do, é, no rumo aqui do fliperama, saltem de paraquedas e vamos cair em cima da bolinha azul, ó, ok? Eu faço assim para não ter risco, tá, galera? Não sei se tem outro método, mas eu faço sempre assim, porque assim sempre deu certo. Veja que a mochila desaparece, tá? E aí a gente volta lá para fora. E aqui, ó, nessa parte, a gente tem que pegar um carro de NPC. Não pegue veículo pessoal, nada disso, tá, galera? Opressor MK2, nada disso. E vamos até uma Armonation, tá? Para a gente estar comprando um paraquedas de Israel. Se você já tiver o seu paraquedas aí, comprado, não precisa vir até a Armonation. É só ativar o paraquedas, ok? Então eu venho aqui, compro a mochila, ok? E venho na opção aqui das mochilas e procuro a mochila de Israel. Olha só. Ok? Muito simples, galera. É legal a gente estar fazendo isso enquanto há tempo, tá? Porque a gente não sabe até quando vai estar funcionando. Abre o menu de interação, estilo paraquedas e ative o paraquedas aí. Aqui, galera, vocês podem pegar qualquer veículo pessoal ou de chefe, tá? Até mesmo a Opressor MK2 que eu vou estar solicitando aqui para ficar mais fácil e mais rápido. Então, chegou aqui a Opressor. Vamos em direção à loja de máscaras, bem aqui na praia, beleza? Chegou aqui na praia, tá? O que a gente tem que fazer é só saltar aí de paraquedas, tá? Abram o paraquedas. E vamos esperar a gente aterrissar aqui. Automaticamente, assim que o personagem tirar a mochila, tá, galera? É o paraquedas. A mochila já vai aparecer para a gente. Olha só. Então, tirou o paraquedas. BAM! A bolsa já apareceu. Ok? Agora, vamos salvar. Não é mesmo? Então, vamos lá. Novamente, pega a Opressor aí. Vamos seguir em direção aqui à loja de máscaras. Só dá para salvar aqui na loja de máscaras. Saltem de paraquedas. L1R1, tá? Segure os dois aí para estar movimentando o paraquedas, tá? E a gente tem que cair com a cara lá dentro do balcão, ó. Caiu aqui, galera. Já vai colocando seta para a direita sem parar. Seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita. Deu certo. Ok? Aperta em quadrado. Selecione aí qualquer traje. Vai perder, tá, galera? Então, presta atenção aí. Então, já vai dando like no vídeo aí, tá, galera? Para estar nos ajudando a fortalecer cada vez mais o nosso canal. E se inscrevam se você ainda não é inscrito. E ative as notificações lá no YouTube para que vocês não percam nenhum detalhe, nenhum conteúdo. Ok? Olha só que o meu paraquedas já foi salvo no traje. Tá, rapaziada? Então, olha só. E o melhor, né? Sem um hotfix. Lembrando, se vocês forem colocar em trajes, tá, galera? Coloquem já o traje que vocês querem que... Peguem as bolsas com o traje que vocês querem que fique. Ok? Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.